O Papa Francisco nomeou seis mulheres como especialistas laicas para que integrem o Conselho de Economia. O órgão supervisiona as atividades administrativas e financeiras da Santa Sé. É a primeira vez que o Vaticano nomeia mulheres para este conselho, criado em 2014 pelo Papa Francisco e composto por 15 membros, oito deles cardeais ou bispos. O cardeal Reinhard Marx, arcebispo de Munique e Freising, continuará coordenando este comitê. Mas o Papa decidiu renová-lo amplamente ao nomear 13 novos membros, seis deles cardeais e sete especialistas não religiosos. Entre os novos especialistas, há seis mulheres das esferas acadêmica, política e financeira. São duas espanholas, duas alemãs e duas britânicas. O economista italiano Alberto Minagli é o único nome masculino entre os novos especialistas. Entre os novos integrantes religiosos do Conselho de Economia, a Santa Sé também designou o arcebispo de São Paulo, Odilo Pedro Scherer.